Saudações, esse é o pequeno quintal da casa da minha mãe, onde ela cultiva flores em torno dessa pata de elefante, correto? Essas flores deixam ela feliz, ela fica muito contente cuidando e admirando elas. E meus irmãos gostam de tratar dos pássaros, canário, pássaro preto, pomba, pomba rola, rolinha, tisil, todo tipo de passarinho. É o que eles fazem para ser felizes. Mas qual a relação disso tudo com geopolítica ou com economia política? Bom, na verdade, a gente precisa fazer duas considerações. A primeira é que uma grande parte das doenças e dos transtornos mentais que existem no mundo ocidental, eles não necessariamente existem no mundo oriental, nem no mundo africano. Nem no mundo islâmico. São doenças do capitalismo. Doença de branco. O white people problem, na verdade, são problemas mentais trazidos pelo capitalismo liberal. As pessoas foram treinadas a serem egoístas. E o egoísmo, a noção liberal de que aquilo que é melhor para um, para cada indivíduo, no fim, é o melhor para todos, é uma mentira, é uma falácia muito grande, que leva cada pessoa individualmente ao adoecimento. Mas, no fim, quem está doente, na verdade, podre, é a sociedade. Então, a gente precisa dessa reflexão para fazer outra mais profunda, que é a que eu pretendo agora a respeito do ânimo geral da economia. Como assim? Para uma economia ir bem, é necessário que o consumidor tenha dinheiro e vontade de comprar, pelo menos a necessidade. Perfeito? E é exatamente isso que está sendo tirado das pessoas em todo o mundo ocidental. Correto? O ânimo, a vontade estão sendo substituídos pelo medo de não ter o suficiente sequer para garantir a própria sobrevivência. E isso adoece a sociedade. O fato é que pessoas doentes se tornam radicais políticos, se tornam radicais religiosas. E, sendo adeptos ao radicalismo, elas deixam de refletir e de pensar se tornam vítimas e presas face do próprio sistema que as oprime. E isso é proposital.